Se precisa de apresentar um comprovativo de morada, pode descarregar uma certidão de domicílio fiscal no Portal das Finanças. É gratuito e o documento é gerado na hora. Entre no Portal das Finanças, em portaldasfinanças.gov.pt, clique em Iniciar Sessão e faça a sua autenticação com a chave móvel digital ou com a senha de acesso do seu número de contribuinte. No menu principal, selecione Todos os Serviços e depois deslize até Documentos e Certidões. Escolha a opção Pedir Certidão e selecione Domicílio Fiscal. Confirme o pedido e aguarde até o botão Obter ficar disponível. Basta clicar no botão para visualizar a certidão. Descarregue-a e já pode apresentá-la sempre que for necessário. Para mais dicas, visite o site da DECO Proteste.